Mais uma vez, estamos aqui na cidade de Cesareia, neste momento muito especial, e é uma cidade onde nós conhecemos um fato muito relevante na Bíblia Sagrada. Quando Jesus veio a esta terra, veio trazer a mensagem que todos os homens são iguais perante a Deus. E naquela época, quando Pedro começou a pregar, Pedro pensava, pela tradição dos judeus, que só podia falar para os judeus, só podiam ser alcançados, pela graça de Deus, os judeus. E Pedro estava aqui perto, numa cidade de Júpia, uma cidade litorânea, e estava na casa de um conhecido, que também se chamava Simão, ele era Simão Pedro, e estava na casa de Simão, que diz o relato, que era um curtidor de couro. E estava ali hospedado, pregou naquela redondeza e estava hospedado. E Cornélio era um comandante romano, que vivia aqui nessa fortaleza, numa cidade muito bonita naquela época. E, então, Cornélio era um homem temente a Deus, um homem que orava, um homem que ajudava os pobres. E nós vemos que, em determinado momento, Cornélio estava orando, como de costume, era um homem temente a Deus, e costumava sempre orar. E diz aqui, por volta das três horas da tarde, num certo dia, Cornélio estava orando, e Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. Cornélio, nós temos visto as suas orações, Deus falando para Cornélio. Deus viu as suas orações, Deus também viu como você tem o coração abençoador dos pobres. E faça o seguinte, manda ir ali em Júpia e buscar Pedro, que ele vai te explicar qual é o plano da salvação. E aconteceu que Pedro, como judeu, pensava que não podia falar, nem se comunicar com aqueles que eram não judeus. E Deus deu uma revelação a Pedro, também, numa visão ali em Júpia, dizendo que não poderia considerar as pessoas desiguais, um tratamento desigual. Todos eram alvos e são alvos da graça de Deus, da salvação em Jesus. E Pedro, então, ali, recebeu aquela visão, e os empregados de Cornélio chegaram lá. E, então, Pedro foi convidado para estar na casa de Cornélio, que era aqui, por aqui, nessa região onde nós estamos aqui falando. E aí, então, no outro dia, caminharam para cá, e quando chegou Pedro aqui na cidade de Cesareia, entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou para adorar a Pedro. E Pedro, então, falou, não, não faça isso, eu sou igual a você. Isto quer dizer que nós, como somos ensinados na palavra de Deus, todos somos iguais perante Deus. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. E ali, Pedro teve a oportunidade de falar da graça maravilhosa, do sacrifício de Jesus na cruz, por Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado, está vivo, e agora a sua graça salvadora alcançava todos os povos. Não era só os judeus. E, por isso, como Cornélio era um homem temente a Deus, e buscava a Deus, como diz a palavra de Deus, diz que aquele que busca, encontra. Então, nós, mesmo não sendo judeus, fomos alcançados por esta graça. E é um momento maravilhoso quando podemos estar aqui, numa cidade do mar Mediterrâneo, uma cidade como esta, Cesareia, que hoje, atualmente, é uma cidade industrializada, uma cidade totalmente moderna, todavia mantendo aqui essas ruínas da cidade antiga. Nós vemos que o mesmo Jesus, a mesma graça operada na época de Pedro, salvando Cornélio, a sua família, esta mesma graça salvadora, continua hoje aqui, operando aqui, lá no Brasil, e em toda a face da terra. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos a alegria e este privilégio. Somos um grupo aqui privilegiado para poder desfrutar deste momento, desta terra tão maravilhosa, esse povo tão maravilhoso, escolhido por Deus para trazer a salvação para nós. Que Deus nos abençoe e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo continue operando em nossas vidas, de maneira que possamos servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, como Ele falou para aquela mulher ali em Samaria. Que Deus abençoe a cada um de nós e a todas as nossas famílias e uma boa estada aqui em Israel. E você, que ainda não veio à Terra Santa, aproveite a próxima oportunidade que tiver e venha até aqui conhecer essas lindas paisagens e essa linda faceta da história, tanto da humanidade como a história da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.